Admilson Acho que estamos chegando no final da nossa entrevista e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia no final de semana, ele estava meio bravo o jornal Estado de São Paulo publicou uma notícia dando conta que acho que 194 mulheres acho que sejam só mulheres não sei se tem homem, acho que não, só mulheres que recebem uma aposentadoria que o pai foi militar, que o pai foi deputado que o pai teve um cargo no governo e ele disse que acabar com isso como é que está a situação, acho que termina mesmo são 30 milhões a um ano isso aí é uma vergonha e que infelizmente depende do Supremo Tribunal Federal em termos de legislação você não tem mais essa pensão para filhos de deputados filhas de deputados ou de senadores mas o Supremo Tribunal Federal está sentado em cima desse julgamento há mais de 5 anos e isso realmente é um privilégio que não tem justificativa nenhuma não tem razão de existir, não tem mais porquê ser pago e mais uma vez é mais um daqueles direcionamentos de dinheiro público que tira do mais pobre para dar para o mais rico filho de deputado, filho de senador filho de general não precisa receber a pensão ou então ficar sem casar até os 90 anos de idade para ficar recebendo dinheiro público e continuar vivendo as custas do Estado quando já tem dinheiro próprio quando já tem uma função própria quando muitas vezes já tem de fato um marido mas não tem de direito simplesmente para continuar recebendo a pensão isso só para mulheres só para mulheres então a Constituição não está errada só para a Constituição de 88 isso já é absolutamente inconstitucional mas o Supremo parece que só defende a Constituição e só lê a letra da lei quando interessa falando em Supremo Tribunal Federal nós tivemos no ano passado uma licitação de lagostas e espumantes não é um absurdo esse excesso de privilégios de benesses que alguns poderes têm mais do que outros mas eu não tenho dúvida nenhuma disso e o pior é que mesmo depois de todas as críticas o Supremo não voltou atrás fez a licitação comprou lá os vinhos comprou as lagostas como se o Supremo Tribunal Federal fosse lugar para o juiz ficar até no banquete fosse um palácio fosse um palácio exatamente não depende da aprovação popular não tem mandato então você nomeia por exemplo o Dias Toffoli foi nomeado muito novo e vai ficar lá até o resto da vida daqui pelo menos 20, 30 anos não sei quantos anos ele tem agora mas só quando fizer 75 anos de idade que ele vai ser obrigado a sair do tribunal a gente vai ter duas nomeações do Celso de Mello e do Paurelio ambos vão chegar nos 75 anos de idade mas na minha opinião primeiro deveria ter mandato e segundo o Supremo Tribunal Federal não deveria fazer parte do Poder Judiciário como não acontece como acontece aliás em todo o país da Europa a Corte Constitucional é uma Corte Autônoma que não julga recursos ordinários que não julga apelações que não julga casos criminais julga questões constitucionais abstratas então o Tribunal decide se aquela lei que está sendo questionada em regra pelo Ministério Público é constitucional ou não mas não julga habeas corpus não houve testemunha não produz prova porque Corte Constitucional não foi feito para isso O que o deputado Kim Katagiri pensa da formação dos três poderes e a sua composição em número de deputados número de senadores o deputado acha que tem muito senador muito deputado ou o número está suficiente ou até poderíamos ter ainda mais deputados ou mais senadores ganhando menos Não, eu sou relator do projeto na Comissão de Constituição de Justiça que busca justamente diminuir o número de deputados e senadores que deveria ter sido votado no ano passado mas infelizmente pela resistência ao relatório não foi votado vou trabalhar bastante ele e esse ano vou ser titular na Comissão de Justiça para que o relatório seja pautado justamente buscando diminuir pelo menos em 100 o número de deputados federais e em 27 o número de senadores justamente porque você não tem primeiro tem uma questão de representatividade o estado de São Paulo é subrepresentado porque estados menores tem muitos deputados então na hora da gente discutir o orçamento por exemplo São Paulo é assaltado institucionalmente todos os anos manda 11 vezes aquilo que recebe do governo federal e isso porque a gente vai analisar a taxa de eleitores por deputado um eleitor de Roraima de Rondônia ou do Acre vale 8 vezes o eleitor do estado de São Paulo então a PEC busca diminuir justamente o número mínimo de deputados de 8 para 2 para fazer com que seja mais compatível com a população dos seus estados é absolutamente inaceitável que o estado mais populoso do país mais produtivo do país tenha menos representação que outros estados então o cidadão do estado de São Paulo é um cidadão de segunda classe o voto dele vale menos a representação dele é menos então justamente para corrigir essa distorção e também por uma questão de gasto excessivo e desnecessário eu apresentei esse relatório favorável à diminuição do número de parlamentares se analisarmos a composição da Câmara diferente da composição do Senado a composição da Câmara é a população brasileira exatamente e a composição do Senado é em relação aos estados brasileiros exatamente então assim deveria ser feito deveria ser a proporção mas infelizmente essa proporção não é seguida deputado eu vou fazer mais uma colocação deputado aqui o senhor falou aí que vão abrir duas vagas no Supremo Tribunal Federal uma com certeza é de Sérgio Moro até porque penso eu aqui a gente está de longe olhando o senhor deve responder com mais propriedade o presidente Jair Bolsonaro deve estar meio assim receoso porque as pesquisas mostram que o Moro tem uma aprovação maior fora que o presidente na próxima eleição em 2022 o senhor acha que ele vai empurrar você vai ser ministro do Supremo a partir de hoje a vaga ele é o primeiro a se o presidente agir com inteligência emocional ele nomeia o ministro Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal mas a gente sabe que tem atritos recentes do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro que muitas vezes e a gente sabe também que o presidente age muito por impulso e age muito por questões pessoais o presidente já tem dito primeiro ele dizia que havia um compromisso de nomear Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal ele negou esse compromisso recentemente ali no mês passado dizendo que nunca tinha dizendo que nunca tinha feito esse compromisso voltando atrás na palavra então não sei se vai ter essa nomeação mesmo cada vez mais parece que a primeira nomeação vai ser do Mendonça o advogado-geral da União e assessor do ministro Dias Toffoli do qual o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais próximo traindo aquilo que ele havia prometido em campanha então para mim ainda não está claro se Sérgio Moro vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal mas eu não tenho dúvidas de que se ele não for ele disputa a presidência da República Bolsonaro será que os comentários lá dentro da Câmara que Sérgio Moro tem mais força que ele hoje pelo menos a gente vendo aí não isso é claro ele não tem medo disso? então ele pode até ter medo e essa questão que eu coloco se ele agir racionalmente ele cumpre sua palavra e nomeia agora se ele deixar a intriga pessoal dele fazer ah não não vou nomear ele para o Supremo Tribunal Federal não e vou tentar escantear ele aqui no Ministério aí ele está arriscando a sua reeleição é porque o Sérgio Moro também passa o pano não tem intenção coisa que vale mas a gente sabe que quem não tem vontade de ser presidente da República é bom vamos ver também se a própria escolha porque também quando você compara o poder do Ministro do Supremo Tribunal Federal com o poder do Presidente da República fica ali mais ou menos e um carga vitalício e outro não então sabe-se lá qual vai ser a escolha deputado federal Kim Kataguiri queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade queria que o deputado só desse uma dica tem muitos jovens que nos acompanham também acredite se quiser através do Rádio AM muitos jovens acompanham a programação quando você fala o que eles querem ouvir eles sintonizam se você fala o que eles não querem aí eles mudam de canal e nós temos muitos jovens que participam e agora principalmente através dos nossos canais nas redes sociais o que um jovem hoje que quer mudar o seu país assim como você ainda jovem mas já conseguiu mudar alguma coisa e muita coisa no nosso país o que esse jovem deve fazer para que esse país mude o mais rápido possível ele tem que estudar política ele tem que participar de associações políticas tem que sair candidato colocar o seu nome como candidato o que ele deve fazer? tudo o que você falou ao mesmo tempo tem que estudar tem que se aprofundar no tema que mais é do seu interesse também não é estudar política genericamente mas efetivamente uma pessoa que se interessa por políticas públicas da saúde se aprofundar de como é que funciona o SUS o que é a tabela SUS qual é a estruturação dos hospitais como é que funciona o pacto federativo na distribuição das verbas para a saúde quem se interessa por educação estudar a base comum curricular estudar como é que funciona o exame do ensino médio estudar como é que funciona as competências de cada estado cada ente da federação em relação ao ensino básico ensino médio ensino superior se se interessa por economia estudar o que é a SELIC o que significa uma reunião do COPOM o que significa uma taxa de juros o índice de inflação qual é o impacto disso na vida das pessoas enfim em cada assunto que a pessoa se interessa e queira se especializar se aprofundar o máximo possível para se preparar no debate público e uma vez preparado ter a coragem de disputar a eleição ter a coragem de participar de centros acadêmicos de organizações o Movimento Brasil Livre está aí para ser um instrumento também de mudança da realidade local e da realidade estadual e nacional para quem quiser utilizar em várias cidades em Jundiaí está presente em outras cidades da região em Campinas Ileatuba Itubeva a gente tem o Movimento Brasil Livre também caso a pessoa queira participar fazendo aquilo que ela faz de melhor se ela sabe gravar um bom vídeo gravando os vídeos se ela sabe escrever escrevendo se ela sabe advogar trabalhar para entrar com a sua abuso de paz e as frentes de ação que quem quiser promover a transformação a nível local a nível nacional pode tomar depois depois